Olá alunos e colegas professores, prazer enorme estar com vocês aqui para a gente poder conversar sobre história. Sejam todos bem-vindos à nossa aula e a gente vai falar hoje sobre a aventura humana, os nossos primeiros tempos. Então vamos lá discutir esse assunto? A gente vai ver os primeiros habitantes da Terra e é importante a gente destacar que todos os habitantes da Terra, independente de sua aparência física, fazem parte de uma mesma espécie, que para a ciência atual surgiu na África, isso mesmo, a África é considerada o berço da humanidade. E o ser humano, como a gente conhece hoje, a nossa espécie, que é o Homo sapiens, é fruto de uma longa evolução. Lembrando que aqui a gente está falando de dados baseados na teoria evolucionista. Vamos acompanhar, então, como se deu essa evolução, como essas espécies vão conquistando, adquirindo características que vão fazer toda a diferença na nossa ocupação do planeta. Vamos lá, então? Então a gente vai ver que para descobrir tudo isso, e eu sei que você deve estar curioso, se foi há tanto tempo atrás, e a gente está falando de milhões de anos atrás, tá? E é importante a gente destacar que a história história, que é dividida em história e pré-história, uma divisão, inclusive, que é bastante questionada, porque hoje a gente acredita que desde os primeiros tempos do ser humano, aqui no planeta Terra, a gente já está construindo história. Então, não existe essa coisa de pré-história, mas a gente vai ver aqui que essa divisão ainda permanece, por questões didáticas, e esse período que a gente está trabalhando, que é conhecido como pré-história, ele está na casa dos milhões de anos, enquanto o período que a gente chama de história está na casa dos mil. Então, a maior parte da existência do ser humano no planeta Terra está dentro desse período que a gente chama de pré-história. E como você já deve ter imaginado, esse período está muito distante da gente. Então, como a gente sabe de tudo isso? Como é que a gente vai atrás, adquire esse conhecimento sobre esse momento? Para saber como viviam esses primeiros seres humanos, a gente recorre a outra ciência, certo? Os historiadores, eles se valem da ajuda dos paleontólogos, que são cientistas, que buscam conhecer mais sobre as formas de vida vegetal e animal por meio dos fósseis. Quem já teve a oportunidade de ver um fóssil aí, viu que por determinadas características, e aí eu deixo isso com o pessoal de ciências, certo? As folhas, partes de corpos de animais e de seres humanos, eles vão se fossilizando. E através disso, a gente vai utilizar ciência para poder investigar sobre a vida durante a pré-história, tá? Mais adiante aí a gente vai ver essa escala evolutiva, tá? E eu vou trazer aqui para vocês uma imagem que vai ajudar a gente a visualizar como se deu essa evolução da espécie humana. Então, veja bem. Eles estão começando a chegar aqui com a gente na nossa aula, e a gente tem aqui, desse lado, o Homo sapiens, que é a nossa espécie. É a ponta da evolução, a espécie mais evoluída. E lá no cantinho, a gente tem o Australopithecus, que ainda nem faz parte do gênero Homo, tá? Vamos ver que essas espécies, elas vão adquirindo características que vão fazer com que a gente ocupe o planeta de um canto a outro. Vocês já pararam para pensar como a gente, que não é o animal mais forte, nós não somos os animais mais fortes, existem animais bem mais fortes que a gente na natureza, nós não somos os animais mais velozes, também tem animais bem mais rápidos que a gente, que nem vale a pena apostar uma corrida com eles, certo? Nós não somos os maiores, porém, nós somos os mais inteligentes. E foi essa nossa capacidade de utilizar o nosso cérebro, a nossa inteligência, e construir ferramentas que fez com que a gente ocupasse de um canto a outro do planeta e sobrevivesse, tá? A gente vai ver aqui, olha, ali logo depois do Australopithecus, a gente vai ver o Homo habilis. O Homo habilis, ele vai trazer aí um grande avanço para a espécie humana em que sentido? Antes, os seres humanos, eles se alimentavam de carniça, eles não tinham essa capacidade de caçar, então eles esperavam os outros animais caçarem, se saciarem, e eles iam lá e se alimentavam do que eles deixavam, naquelas carcaças, certo? Esse Homo habilis é o primeiro a utilizar pedras para fazer ferramentas, e com essas ferramentas ele vai ter a capacidade de caçar, de abater animais e de explorar ao máximo aquelas carcaças e se alimentar melhor, certo? Logo ali, mais à frente dele, a gente vai ter outra espécie muito importante, que é o chamado Homo erectus. O Homo erectus, ele vai trazer dois grandes avanços. Primeiro, ele vai sair da África, como eu falei para vocês, o homem surge lá no continente africano, então ele sai da África e começa a habitar outros continentes, tá? Outra característica importante dele é que ele vai ser o primeiro a utilizar o fogo. A gente sabe que o homem não cria o fogo, o fogo já existe na natureza, mas ele aprende a manejar, a aplicar esse fogo para as suas necessidades. Já quase na ponta da nossa escala, aqui, a gente tem o homem de Neandertal, que já é bem próximo da nossa espécie, do Homo sapiens, ele some sem deixar vestígios. É um dos grandes mistérios que a gente tem aí na história, dos vários que a gente tem durante esse período, que parece um quebra-cabeças, cheio de pecinhas faltando. Por isso ele é tão interessante da gente estudar, certo? E lá na ponta, a gente tem a nossa espécie, o Homo sapiens, o auge dessa evolução, que é a nossa espécie, tá? Prosseguindo, a gente vai ver que o ser humano, através dessas invenções que vão fazer aí toda a diferença, ele vai, né, claro, saindo dessa característica que ele tinha de viver em bandos, de viver de maneira muito parecida com aquela que os outros animais vivem hoje, para evoluir e ir formando aí as primeiras aldeias. Como é que isso acontece, tá? Um fato muito importante para que isso aconteça é a descoberta aí da agricultura. A gente, inclusive, tá, considera que essa questão de aprender a plantar, aprender a manejar os grãos e não depender única e exclusivamente da natureza, tá? A primeira grande revolução da humanidade, tá? O fogo também foi uma revolução muito importante, porque a partir do momento que o homem aprende a manejar o fogo, a sua vivência se torna diferente. Porque ele começa a cozinhar os alimentos e aí nesse processo de cozinhar os alimentos, você já vê as pessoas ali se reunindo enquanto esperam aquele alimento ficar pronto e isso vai fazer diferença na questão da sociabilidade dos seres humanos, tá? Então, depois do fogo, a gente vai ter, então, a agricultura como grande revolução. Essa sim vai fazer toda a diferença, porque vai mudar completamente a forma do ser humano interagir com o ambiente em que ele vivia. Aqui ele vai passar a afetar diretamente esses ambientes, né? E é claro, e é claro que a gente sabe que ninguém planta alguma coisa e sai pelo mundo aí como se nada tivesse acontecido, né? Você sabe que no processo de plantar, a gente tem que tomar aquele cuidado com a sementinha, né? Regrar de vez em quando e nesse processo de cuidar daquilo que ele plantou, ele se sedentariza. Prestem atenção nessa palavra, sedentarizar. O que é ser sedentário? É morar em um local fixo. Antes, os bandos, eles tinham que se mudar constantemente. Por quê? Porque eles tinham que estar atrás do alimento, onde existia uma vegetação que proporcionasse uma alimentação naquele período, onde estavam os bandos de animais que os seres humanos caçavam. Eles iam em busca disso tudo e nesse ir em busca, eles acabavam se movimentando de um lugar para o outro. Com a agricultura, eles vão ter que se fixar em um mesmo local. E nesse processo de se fixar, eles acabam ali montando as primeiras aldeias, certo? Então, a gente vai ver aí que isso vai mudar completamente a história da humanidade. O período antes da agricultura, a gente chama de paleolítico ou idade da pedra lascada. O período depois da agricultura é o neolítico, a idade da pedra polida, certo? E quais as diferenças aí entre esses períodos? Primeiro, a gente vai ver que lá quando o homem está vivendo no período chamado de paleolítico, as condições de vida eram bem difíceis. Mentalizem aí comigo aquele filme, os crudes. É claro que ali tem muita coisa que realmente não existiu, mas vocês lembram da primeira cena? Aquela caçada enlouquecida atrás de um ovo para que eles se alimentassem? Então, lembra bem, os seres humanos passavam até alguns dias sem se alimentar nesse período. O que isso vai trazer como consequência? Primeiro, uma expectativa de vida baixa. Alguns cientistas estimulam aí que no paleolítico, os homens chegavam até os 18 anos. Nos bandos, existiam mais homens que mulheres, porque essas mulheres acabavam morrendo no parto, na maioria das vezes. Inclusive, uma coisa interessante e bem curiosa, nessa época do paleolítico, os homens não sabiam que eles tinham, os homens, o sexo masculino não sabia que eles tinham participação no processo de gravidez das mulheres. Então, eles acreditavam que as mulheres eram seres mágicos, que de tempos em tempos ficavam grávidas, davam à luz. Por isso que você vai ver que no paleolítico a maioria das divindades tem a forma feminina. Elas estão ligadas a isso, certo? E já no leolítico, que é esse período pós-agricultura, que a gente vai ter aí a sedentarização, a expectativa de vida dos seres humanos, ela aumenta. Eles passam a viver mais porque a alimentação é mais farta, como a gente pode ver aqui. Eles vão aperfeiçoar os seus instrumentos de trabalho, a gente vai ter aí a invenção da cerâmica, e isso vai levar a um crescimento populacional. Aí a gente vai ver, então, que esse crescimento populacional vai estar ligado à necessidade de criação de novas estruturas do homem em sociedade. Ele vai aperfeiçoando os seus instrumentos, produzindo mais alimentos, e nesse processo aí de produção, a gente vai ter o chamado extra-dente. É mais comida do que ele precisava para sobreviver, como a gente vai ver aqui no nosso terceiro tópico. E quando ele tem mais comida do que ele precisava, o que vai acontecer? Ele vai começar a estabelecer as trocas, o escambo. Essas trocas vão levando ao comércio. Esse comércio vai levando aí à divisão da sociedade em tarefas. Nem todo mundo precisa ir plantar, alguns vão ficar destinados apenas ao comércio, e outros às atividades religiosas, enfim. E aí a gente vai ver disputas territoriais que vão acabando, que geram aí a divisão de classes. As pessoas já não são mais todas iguais. Uns já se consideram mais importantes que os outros. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula. Vamos colocar esse conhecimento em prática através da nossa DLI. Aqui a nossa primeira questão, tá? Uma questão que foi retirada lá do site Brasil Escola. E você vai fazer aí uma leitura atenta desse enunciado, lembrando lá daquela imagem que eu trouxe, da evolução da espécie Homo, certo? E você vai tentar descobrir qual foi a primeira espécie reconhecida como capaz de fabricar artefatos de pedra, tá? Você tem aí cinco alternativas, e vai descobrir qual delas representa aí o nosso primeiro Homo, a fabricar esses instrumentos. Mais uma questão. Na segunda questão, a gente vai ver, né? A história evolutiva do homem e do macaco. E aqui há um equívoco, tá? Eu vou deixar para vocês pensarem aí na hora da nossa correção, a gente vai conversar sobre isso. Então, nós temos três afirmativas, e você vai dizer se elas estão, quais delas estão corretas e quais delas estão erradas, tá? Vocês vão ficar aí com o tempo para responder essa atividade. Daqui a pouquinho a gente volta e conversa sobre elas através das nossas interatividades. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto